Dá uma atenção, vai pra grupo não jão, fi Tem que tá só Maurício com a mesma numeração Mas super me botar, baixa a porta diz que não Peliz, não achar os filhos com o nariz na promoção Tá geral rendido, bota a mão pro alto que cê é beat de bandido Que é beat de bandido, pode ir pra filhão Que agora é nessa que eu provo que cê é o moleque Só que cê pode ser um bunny, que eu dou um bunny em nossa mente É da ponte pra cá na sua mente, nós dá um set de Não entendi o que eu falei, mas não dá nada Só que eu provo que cê tá falha, fi Só que pode falar que eu tô te quebrando na sua mente Nós dá um set de bugate, porque aqui cê tá bugando Ah mano, eu mostro pra você meu proceder Eu acabei de chegar e mostro pra você que eu sei fazer R.A.P Então presta atenção na minha improvisação Que vem de coração, então baixa a bola então Vem querendo gritar comigo, achando que é o vá Eu mostro pra você que eu tô da ponte pra cá Só que pode ir pra seletivo até do regional Tá chegando agora, eu chego no improvisado É porque realmente cê tá da ponte pra cá E eu e Minas Gerais, então da ponte eu tô embaixo Pode ficar em Minas Gerais Eu mostro pra você que aqui eu regato Você rapaz, mano, então eu sou Aqui da quebrada e morte eu tô te quebrada Ae, até falei de Minas Gerais Só que nessa agora que eu chego no improviso Não vem querer até citar racionais Porque não vem falar que cê veio da lama Quem tá na lama é Brumadinho, fi E nós tá lá pra resgatar Entendeu? Mano, quer falar de desastre ambiental Falou, vou louco com o cara Que sabe fazer isso tal, mano Falou de Brumadinho, nem sabe o que tá falando Que tem abenço aqui Então aquele só tá rimando Ae, só tá rimando Nae, cê tá apanhando, fi Como de costume de mim, cê não tá ganhando, fi Mas pra ganhar, cê vai ser a cruz, filhão Que pra ganhar, cê pede ajuda pra Jesus Oha, mano Eu não acredito em Jesus Cê sabe que aqui, você aqui que vai dar o cuscuz, mano Ae, ae Eita, pê, 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 pê Do meu golpe baixo, mano Eu faço free, mano Só que de mim cê não tá ganhando, mano Falei de Minas Gerais Só que agora é nessa que eu provo que isso não é eficaz Só que vi que Minas Gerais Cê perde na disputa atlético mineiro Quando eu rimo a terra da loucura Vai, cê não entendeu qual que é da parada Só que como o de costume Cê não arruma nada Mano, cê falou que a minha cima é falsificada Falou ouviu vocês com essa cara debochada Falou, eu mostro pra você Não é cara debochada Vaza parça Que aqui cê não arruma nada Só que é como de costume nesse free Eu vou te explicar como se faz improvisada Não é cara de debochado Cê tiver incomodado Sinceramente nessa que eu vou te matar É porque no beat eu tô agressivo Tô pique crioulo incomodado Os que se mudam eu tô aqui pra incomodar Ah mano, tá se achando tal? Quer matar logo eu? Cê aqui, tô imortal Acaba com o momento Baixa sua bola mano, vai logo Já que eu tô pistola Só que cê é o mané Que cê não é imortal Cê tá abaixo do meu pé Só que então pode parar Nessa cê é um cuzão Cê não é imortal Imortal não é o seu peito É o seu para no caixão Ah mano, acabo com você aqui no solo Como eu vou ficar abaixo de um cara que tá no subsolo Eu tô no subsolo Que é realmente parça Que agora eu faço no dialeto É porque eu sou o Ares E maté no subsolo Já você é o MC de nível sub-zero 3-0 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